Olá, seja muito bem-vindo ao Drop CBT. A partir de hoje nós estaremos juntos, trazendo informações e curiosidades no mundo do tênis. Para começar, nós viemos a Criciúma, cidade que recebeu um dos torneios infantos-juvenis mais importantes do mundo, o Banana Bowl. Aliás, o ano começou com jovens talentos, mostrando todo o potencial aqui no nosso país. Estamos em meio às maiores promessas do tênis mundial. Cerca de 500 atletas de 12 a 18 anos de 26 países diferentes vieram ao sul do Brasil para disputar o Brasil Juniors Cup e o Banana Bowl. Competições que abriram o calendário internacional do tênis infanto-juvenil no país. O que significa muito orgulho de estar jogando um torneio de tão alto nível com os melhores da América do Sul, eu acho muito importante para mim e para a minha carreira. Então, você tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, ver muitos jogos de alto nível, né? E realmente o nível estava altíssimo. Nove atletas top 20 no ranking mundial até 18 anos participaram dos torneios, como o nosso Pedro Boscardin, o sueco Leo Borg, o brasileiro naturalizado americano Bruno Kuzuhara, o chinês Juxeng Chang e a húngara Natália Zabanin. Mesmo num cenário de pandemia, os melhores do mundo fizeram questão de estar aqui presentes, porque sabem da importância do evento, da qualidade do torneio e da necessidade de se jogar esse torneio para poder se manter no mais alto nível de tênis e de ranking mundial. Nos dois torneios na categoria 18 anos, o brasileiro Pedro Boscardin foi longe e chegou até a semifinal. Mas foram os gringos que se deram bem. No Brasil Juniors Cup, disputado em Porto Alegre, entre as mulheres, Natália Zabanin fez valer o favoritismo e venceu a russa Diana Schneider. Entre os homens, o troféu ficou com o Leo Borg, que derrotou Bruno Kuzuhara, dos Estados Unidos. Reparou no sobrenome do Leo? Ele é filho do ex-número um do mundo, 11 vezes campeão de grandes lãs, Björn Borg, que acompanhou de pertinho essa conquista. De pertinho mesmo. Troféu entregue de pai para filho. Nada mais justo, né? Já no Banana Bowl, na categoria 18 anos, o título ficou com a francesa Oceane Babel, que venceu a eslovena Bianca Berulova, num jogo super equilibrado. Entre os homens, o chinês Joxeng Chang derrotou o português Miguel Gomes e vai atravessar o mundo de volta pra casa com boas memórias do Brasil. E assim, novos talentos vão surgindo. Esse é apenas o início de uma carreira de sucesso. Sim, sim. Eu pretendo agora ir para os ITF, tentar conseguir uma boa pontuação e planejo jogar profissional. O caminho é longo. Nossos parabéns aos campeões dos torneios que mandaram bem demais. E você sabe muito bem que nós passamos por um momento extremamente delicado. Em tempos de pandemia, os cuidados com a nossa saúde precisam ser muito rigorosos. E no tênis, não pode ser diferente. Atenção jogadores, treinadores e acompanhantes. Lembramos uma vez mais que o uso da máscara cobrindo o nariz e a boca é obrigatório. Não tem outro jeito. Para um campeonato grande como o Brasil Juniors Cup acontecer, tem que ser assim. É uma adaptação de todo mundo. Eu acho que isso que é o importante. É uma conscientização também. O momento é delicado, o momento que estamos vivendo é um momento de extrema tensão. Então, todo cuidado é pouco. As regras para garantir a saúde e a segurança dos atletas e do público em geral começam antes mesmo da entrada no clube. Desde o começo, onde o atleta sai do hotel, onde ele está alojado no hotel, nos andares do hotel onde ele está, todos os atletas que vieram para cá, todos os estrangeiros estão testados com PCR negativo de 72 horas. E isso vai nos deixando, então, com mais segurança para realizar o evento. Logo na chegada do clube, a temperatura é medida e o credenciamento é feito para que o limite de pessoas dentro do local seja respeitado. Apenas atletas, técnicos e sócios têm entrada permitida. E é impossível esquecer de qualquer recomendação, porque os avisos estão por todas as partes, reforçando o uso de máscara, o distanciamento social e tótens como este estão espalhados por todo o clube. Para jogar tênis em segurança, esse é o protocolo. Então, o jeito é se acostumar e respeitar as novas regras. Claro, sim, é necessário nesta época de pandemia. Muito necessário, cada um fazendo a sua parte. 2021 é ano olímpico. Faltam pouco mais de quatro meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E nós temos alguns atletas que podem estar lá representando o nosso país. No Drop CBT, a gente te conta quem são eles e o que falta para chegarem lá. Luisa Stefani, 23 anos, número 30 do ranking mundial de duplas. A paulistana não para de crescer e está de olho na vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para chegar lá, Luisa Stefani precisa ser top 10 no ranking divulgado no dia 7 de junho. E não faltam motivos para acreditar. Nos últimos torneios, a Luisa chegou longe. Foi finalista do WTA de Adelaide e de Abu Dhabi e chegou na terceira rodada do Australian Open. E tem mais. Se considerarmos só a temporada de 2021, ela e sua parceira Hailey Carter estão entre as cinco melhores do mundo. Falta pouco e é possível. Uma das minhas maiores metas que está na minha mente, assim, na caixinha, é qualificar para as Olimpíadas. Mas tem um bom trabalho a ser feito, eu preciso de resultados, vou precisar de mandar bem no começo do ano. Mas está no meu controle agora. Antes, para o ano passado, eu acho que não estava totalmente no meu controle. Então é uma meta grande. E também conseguir melhores resultados nos Grandes Lãs. Conseguir um título de Grandes Lãs seria um sonho e um objetivo também. Então essas são as minhas próximas metas a serem conquistadas. Estamos todos na torcida. Boa sorte para a Luísa nessa caminhada. Bom, todo grande atleta tem memórias valiosas para dividir com a gente, né? E o Drop CBT quer saber qual foi o jogo mais importante da vida dos nossos principais tenistas. Hoje convidamos Marcos Rosevar, considerado nos 10 melhores tenistas da história do país. Diz aí, Rosevar, qual foi o jogo da sua vida? Eu tive diversos jogos que foram importantes na minha carreira. Inclusive, tive um apelido chamado Bruxo, porque eu ganhei alguns jogos que estava perdendo, assim como perdi jogos que praticamente estavam ganhos. Mas gostaria de salientar um jogo que, para mim, foi o mais demorado de todos e era importante porque estava defendendo o Brasil, que foi em Montevidéu, que era a Copa Davis Brasil e Uruguai, em que eu tive match point contra e acabei ganhando o jogo depois de 5 horas e 15. Então, para mim, foi um dos jogos que marcou um desempenho, tanto meu como do meu adversário, em termos de defesa do seu próprio país. Nosso grande bruxo do tênis valeu pela lembrança! E esse foi o primeiro Drops CBT. Curtiram? Para continuar nos acompanhando, é só seguir a CBT nas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Tchau, tchau.